E hoje o Joinville empatou na estreia com o Bahia em 0x0. Hoje, 4 de janeiro, é o Dia Mundial do Braille, o código usado por pessoas com deficiência visual. Só que o Braille é muito mais do que isso. Confira. Hoje, no Dia Mundial do Braille, a gente quer contar pra vocês uma história da Duda, de uma menina maravilhosa, fofa, incrível, que vive o mundo do Braille e a mãe, Sandra, teve que aprender e se adaptar também, porque desde pequenininha, a Duda precisou se adaptar a esse mundo sem a visão. Sim. Ela começou o Braille com 3 aninhos, né? Até então, quando a gente terminou o tratamento, que ela teve tumor orbital, né? Teve um monte de lugares, né? Mas aí deixou a consequência que foi a deficiência visual. Aí, até então, a gente não sabia, né? Eu mesma não sabia que tinha como ela aprender o Braille. Mas aí a gente descobriu que com 3 aninhos ela poderia ir pro ensino do Braille, sabe? E foi uma grande alegria que hoje ela terminou os estudos, já faz 3 anos, né? Se formou. Já escrevi até carta aí, já escrevi carta no computador. E eu fiquei sabendo que você vai fazer uma faculdade. É, literatura. Eu vou escrever os livros pros eficientes. Tudo em Braille também? Tudo. E relevo também, porque eu vou desenhar. Eu tenho um livro aqui na minha mão, ó. Me explica aqui, ó. Tem um livro aqui na sua frente. Isso. É o mais amigo... Hum... Mais amigo e o mais... Mais carinhoso. Eu gostei muito de apresentar meus materiais para repórter Alexia. Ai, meu Deus! A gente fica até emocionada, porque às vezes, Duda, a gente reclama de tanta coisa, de tanta coisa, e você, com toda a sua coragem, sua garra, sua determinação, encara a vida de um jeito, com certeza, muito mais leve e mais tranquilo, ensinando pra gente tanta coisa. Obrigada, tá? Você, por receber a gente aqui. Fofa demais. Tá aí, gente, a importância do Braille pra vida de muitas pessoas. E por que não a gente passar a aprender pra conseguir também se comunicar com vocês, né, Duda? Sim. É emocionante mesmo, com certeza. E é isso. Ficamos por aqui com o Bande Cidade. As reportagens desta edição estão em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Pra você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti